É um prazer imenso estar aqui pra vocês, eu sou Jimmy Keer, modelo, manequim, manicure e drag queen, pega aí que meu peito tá mexendo Deixa eu esqueci o peito em casa, tive que fazer um jornal, ele é um piado doido né A gente lava o peito também né Mas hoje eu não vou fazer show, na verdade eu tava de roças de Thor, tava de porteira né Eu tava lá na portaria hoje dando uma pinta Amanhã pra quem gosta de drag music, Madonna, Britney, tudo que é de bom pra bater cabelo, duplar e cantar Eu vou tocar amanhã hein E é o primeiro lugar no Brasil, eu já fiz um cursinho no Senac Eu fiz um curso de pintura e guardanapo no Senac E de brinde eu ganhei um curso de DJ Tá louca Na verdade eu vou tocar as coisas que eu gosto Mas é lógico pra vocês, tá bom Mas hoje, hoje, amanhã eu toco E o show meu bem é no sábado Nós vamos sair daqui meio dia Enquanto tiver uma bicha caindo na escada recebendo a Nazaré A gente vai fazer show Até meio dia Porque a boate não vai fechar Porque, porque sotaque eu olho Porque eu gosto de bicha de carne e de bicha passiva Adoro E se você veio na boate hoje com um amigo e não conseguiu ninguém Chupa o seu amigo Não faz a coisa magoada não Porque quando a bicha tá magoada na boate O que que você tem bicha? Beleza É uma bicha maluca né Elas acham que são bonita e acreditam Daí agora o poder agora é você olhar pro viado Ela é feia pra caralho E você fala Bicha, hoje você tá o poder da cachorra seca Ela não vai entender nada, você morde ela Pra vocês hoje a nossa estrela Tudo bem amor? Tá recebendo a mão que balança o berço Eu tô sentindo que você Que isso, bicha tá chupando meu dedo Olha minha neca ficou duha na hora Ai adoro Você sabe se a minha neca acordar murra O espírito que anda Essa neca é pequena, você começa a mexer e recebe o Thundercat Thundercat, o poder do Lion É babado Pra vocês ela, pra mim Grande amiga, grande profissional da noite de São Paulo E a melhor apresentadora do Brasil Com muito carinho, só ela e única Silvete Maltinho Só quem é comigo pra se fazer Ai caralho, tá aí, perrola Só quem é comigo pra se fazer É, 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 é A gente fica até Que eu tô tentando, ó Vamos ter que animando Porque hoje o pessoal Pra levar esse é meio dia Que eu tô tentando Não sei o que eu tô tentando Mas eu tô tentando Para você fazer Não sei o que eu tô tentando Que eu tô tentando Vamos tentar Pra você um vídeo De novo A gente fica Ó Ó Ó Vamos lá O que é que é que é que é? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tomar e mudar e tombar Toda bicha pintosa que me der cozer Ai, metrópolo, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita Eu sei bonita Uma bicha que acredita Ah, gente, tô tão feliz chegando aqui Já logo na entrada da boate Maria do Céu, dá duas facadas E você, né, velha? Quem acha que eu devo dar duas facadas Ana Maria do Céu, uma palma só, para a gente, meu emprego, melhor continuar com o emprego do que deixar ela caída durinha, tá filhoso, cadê eu chegando na porta da boate, cheguei meia paisana, o homem falou, quem é você negrinha, eu falei, negrinha não, corpo dourado, segurança que esquina, que esquina, que esquina, que esquina, eu falei pra ele, eu não sou preto, eu sou queimada de sol, só o dia que eu fiquei aqui na praia de Recife, quem acha que minha cor é essa, uma palma só, então é isso gente, vim pela, que companhia, vim de Itã, porque se eu não viesse de Itã, Itã ia ter a sua casa Maria, cadê eu chegando no aeroporto, ah, gente, é mutante, né, Maria, se afasta de mim, você é um Dalit, gente, olha gente, mas estou muito feliz, primeira vez aqui na presença, quem está vindo pela primeira vez aqui, saia por onde andou, por onde entrou, você sai pra não criar confusão, vou já gente, olha, deixa eu só mostrar aqui de mim, esse é o meu CD, Silvete Montila, é o que tem pra hoje, meu primeiro DVD, esse DVD lá em São Paulo eu vendi 35 mil cópias, 34 mil 900 devolver e eu trouxe pra revender, aqui nesse DVD, meu pai, olha eu recebendo a bispa, esse DVD eu ensino como dar o cu, você passa cheque, como dar o cu com reparador de pontas, mas o mais gostoso que tem nesse meu DVD é como assaltar o mercadinho do seu bairro, gente, porque muitas pessoas vão pro mercado querendo comprar aquela bolacha creme cracker, mas devido o valor ela compra o que? Água e sal, aqui eu ensino como você dar uma empurrada na prateira e sair louca, porque se a polícia chegar eu não ensino como sair.